E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA-18C Hornet, refazendo aqueles vídeos de armamento, porque no começo agora de 2020 houve uma grande atualização e estamos repostando os vídeos para ver como estão os armamentos dele, como eles ainda não terminaram o F-18. A gente tem que fazer vídeo até ele ficar 100%. Hoje vamos usar o armamento, o míssil de alta velocidade de radiação chamado AGM-88C, o míssil que a gente chama de anti-radar, que é esse caboclo aqui, AGM-88C RAM. Deixa eu ver aqui. Ele tem três modos de disparo, o SP, o TOO e o PB. O PB a gente não vai usar ele agora. O PB a gente não vai usar agora, porque ele ainda não está implementado. Vamos usar o SP, que é o modo mais simples de lançar ele, como vocês podem ver aqui. Deixa eu ver aqui. O SP é o seguinte. Ligo o armamento AG, ligo o AM-RAM e o tudo que aparecer na sua tela DW é inimigo, praticamente. Então, como você está em uma missão de SAM, vai ser fácil pegar os caras. No HUD, essa função aqui na página direita, HUD, quando estiver selecionada, vai mostrar os ícones do SAM na sua tela. E com a letra I, acho que com a letra I, e com a letra I do seu teclado, você pode selecionar os alvos que tiver no HUD, para saber em qual você vai tirar. Vamos entrar lá no jogo. Para a gente ver como é que é isso na prática. Bora lá. FA-18C Hornet. Vamos carregar a missão. Beleza, só ele estabilizar aqui. Logo, logo, os caras vão aparecer ali na tela nossa ali. Enquanto isso, só ajeitar uns negocinhos aqui. Faz de conta que se ele está desligado, quer dar tempo de eu mostrar para vocês. Dá uma pausa aqui. É F7. Um é esse aqui, o SA-OSA. E o outro é o SA-15 TOR. Então, o SA-8, que é um S-13. Você não fala a memória? E esse aqui é um TOR, é um SA-15. Acho que é isso mesmo. Eles vão servir de orientação para nós. Só vamos ver se eles aparecem aqui. Espera aí. Enquanto isso, vamos tentar adiantar os negócios que vai ter de sair. Vamos supor que você está aí perambulando, procurando alguém para tirar. Isso que tem que estar ligado. Nessa posição aqui no meio, o sistema de flare é automático. Para cima, é você que tem de liberar. Isso aqui são os sensores de detecção. Transmitindo e recebendo. Se você quiser procurar eles, você vem aqui no menu, na página SA. Tudo que é SAM no solo vai ser mostrado aqui. Vamos dar um zoom aqui. Como eu já sei que tem dois aqui na minha frente, eu vou me adiantando. Então, Master Arma, A, AGM. Do lado de cá, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar essa tela aqui para cima. Essa aqui para mim é mais importante. E o SW você deixa aqui embaixo. Aqui. É você que tem que liberar os flare. Eu tenho 60, 30. Beleza. O S8 já apareceu ali na tela. O S8 está à minha esquerda. E o S15 está à minha direita. Espera aí. Deixa ele aparecer ali. Os dois. Aí eu mostro para vocês com a letra I, você mudando o travamento. Com o S... Ali. Beleza. Beleza. Vamos dar um pausa aqui. É... Olha lá. O S8... Espera aí. Cadê o meu zoom? O S8 está à esquerda. O S15 está à direita. Com a letra I... Olha lá. Você pode selecionar. No caso ali, o S15 está travado. O S8 está travado. O S15 está travado. E agora o S8 está travado. Vamos atirar nele primeiro. Porque ele mostrou os dentes primeiro. Vamos ver se a gente consegue nos livrar dele. Lembre-se bem. Nessa posição aqui, o sistema é automático. Aqui para cima, é você que libera. Então, você configura o seu share e flare aí. Se você quiser brincar com os caras. Porque eles vão atirar na gente já já. Beleza. Bora lá. Saindo da pausa. AGM88C. Como eles estão embaixo, já vou apontar o nariz ali para baixo. E vou aumentar um pouquinho a potência. Porque eu vou precisar. Olha lá. Já começou. Já já ele dá o sinal de disparo. Beleza. Vamos dar uma travada em tudo aqui. Senão fica complicado. Nesse momento, ele disparou. Deixa eu ver se dá para ver lá. Aqui, olha. Olha o misto doido para pegar a gente. Vai muito. Vamos sair da pausa. Olha ele ali. Olha o branquinho lá no solo. Para eu tirar. Foi. Vamos cair fora daqui. Nem precisou usar o flare. Bom, tem duas maneiras de você saber se ele morreu. Com essa mensagem que o DCS te manda. Ou se ele se aportuna ali de novo. A telinha ali à direita diz que ele morreu. Então vamos pegar a altitude e voltar e atirar no outro. Faz assim, né? Esse módulo aqui, né? Peraí. Tem que dar uma trimada aqui. Beleza. Agora sim. Opa. Beleza. Está estável agora. Isso aí eu estou só com dois mísseis, né? Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Beleza, beleza. Vamos pegar o S-15 agora. O S-15 está à nossa direita. Se não me engano é o Thor, né? Eu acho. Deixa eu ver. É, ele mesmo. Ele já está se preparando ali. Cadê ele? Cadê ele? Beleza. Olha o Ram aqui já prontinho, ó. Para atirar, ó. Vamos pegar a velocidade aqui. Mais fácil que isso não tem jeito não, pessoal. Apareceu na tela, atire. Está vindo, está vindo. Olha ele ali. Fogo. E cai fora. Primeira coisa, sai do alcance do mesmo. É, depois mergulha, parceiro. Para não esquece do chão. E rezar para o misto ter chegado lá, né? E rezar para o misto ter chegado lá, né? Se você me perguntar se erra, é, 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 lógico, o misto erra. Uma hora ele vai errar. Principalmente se o cara fizer uma edição boa na missão. Tem cara que é sacana, viu? Você atira uma, duas, três vezes e o bicho não morre. Falando, o que que é? É, não. O cara que me criou a edição que sacaneou com vocês. Até agora ele não falou nada, não. Deve estar pegando fogo, ou então o misto errou. Então, o que que você faz? Volta para lá e deixa ele lá mostrar os dentes. Se não atirou, não sei de novo, porque já morreu. Ou está morrendo. Como tem dois mísseis, a intenção do vídeo já foi cumprida. Parece que morreu, filho. Parece que morreu. Se morreu ou não morreu, não faz diferença. Não tem mais nenhum armamento para usar. Deixa eu ver o F7 aqui. Não, está aqui ainda o cara. Ou então só... Não estou vendo mísseis nenhum caindo aqui perto. Ou então só danificou ele. Aí, já estou quase dentro da área de ação dele e nada. Não destruiu, mas danificou ele. Se você quiser dar um de valentão, você pode fazer esse aqui. Pela posição do radar aqui, você pode localizar ele no solo. Pela posição do radar aqui. Não tem mais nenhum caindo. Não tem mais nenhum caindo. Pera aí. Esse terreno aqui é foda, filho. A princípio, você está em cima dele, filho. Se ele tiver um canhão, vai te meter fogo na bunda. Ah, ele ali. Acho que é esse aqui. Ele sim. Ele tem um canhão, vai te meter fogo na bunda. Aí, você pode melhorar ele. Pera aí Vê se eu consigo fazer um negócio aqui Ganhar um prêmio extra aqui Vou ganhar um prêmio extra aqui Serviço completo Dá pra ver aí? Eu tô vendo ele daqui Vamos fazer serviço completo Vamos ver se eu dou conta de pegar ele Ih, agora esqueci É ele ou não é ali? Ai, ai, ai Tá cheio de pontinho preto aqui, não são? Ah, cadê, cadê? Ah, já vi Ele tá no cruzamento aqui Pera aí, amigão, já já eu volto Missão de Santos já virou missão Ataque ao solo Tá difícil de achar ele ali no chão Ah, já vi Pega o anão? É, tem coisa que você não quer nem saber como acontece Só pra não queimar neurônio Tá queimar neurônio Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Então, vamos ver Ataque ao sol Pega o sol Não, não é? Então, vamos ver Morre coisa dura Ah, pegou fogo Quando tem fogo Tem defunto Peraí, tem umas balinhas aqui ainda Deixa eu terminar o serviço Ah, morreu Ah, morre não, né, ô caboclo Hum, eu acredito Que o míssil só danificou ele, viu Como nós tem Essa telona desse tamanho aqui É fácil achar ele no chão Eu acho que foi, né Aí lá Morreu, agora morreu, filho Agora a missão tá completa Esse sistema aqui Eu acho que é igual O que tem lá no Falco O que significa que Isso aqui ele tá registrado No banco de dados da aeronave Que aqui tem uma bateria de SAM Tão realista Se não, é o mais próximo O pessoal do DCS Conseguiu pra nós É, FA-18C É, FA-18C Ronald fazendo Teste com armamento AGM-88C O primeiro Míssil acertou No SAM E o segundo Só danificou ele E não morreu Então eu tive que fazer Um serviço extra ali Você Não recebi Tive de Voltar pra casa agora Vamos voltar pra casa Aguardo o próximo vídeo aí, pessoal Valeu Fui Não esquece Dá o joinha não Tchau 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 Tchau